E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, e aqui é o Godenote. Quebrou o quadril? Quê? Eu quebrei o quadril? Mas que que é isso, meu? Eu não sei. Eu também tô fazendo? Tá. É o botão direito. Caraca, a gente fica muito mole. É muita tensão, meu. Eita, você deu um flip muito louco. Ó, a gente tá jogando aqui, a gente acabou de entrar na Goldman, nós somos os únicos de alguma empresa. Os outros caras que estão jogando nesse servidor hoje, eles estão só vagabundeando. Então a gente tá pensando em ganhar dinheiro, como a gente... eles já deram uma carona pra gente uma hora. Então eu acho que vai dar certo. E ó, Red Disk na building, compra armas. E vamos embora. MP5, porque MP5 é legal. Equipamento do Banda Age. Rapidão, rapidão, rapidão. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah. Tantana. Migui. Ixi, tá ficando de noite. Vamo perder a missão. Temos que ser rápidos, atravessa o carro. Vamos. Corre, eu acho que tem que acelerar. Migui, aonde que é mesmo? Terceira Street? É, terceira Street com a A. Então vai indo... A direita agora. Isso. Aí você vai me guiando então, hein? Direita. Daí passa essa daí. Tá. Depois esquerda ou direita? Esquerda. Próxima esquerda agora. Próxima esquerda. Daí vai reto. É... Terceira Street com a A. É... É aquele... Esse é... É... É pra ser aqui. A esquerda ou a direita? Daqui. Tem certeza? Ali, 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 ali. Ali, ó. Esse daqui, esse da direita aqui. Esse perto da direita. Vamo lá. Cara, só que a gente tem... Cinco... A gente tem dez segundos... Minutos, meu. Caraca. Ferrou. A gente... A gente consegue. Ixi, alguém já veio aqui? Parece que sim. Eita. É 3 for... Não, aquisição. É, não. Mas será que alguém pegou o disco já? Será que aqueles caras que não estavam em empresas vieram se aproveitar da nossa... Oportunidade? Eu acho que sim. Será que é assim que eles ganham dinheiro? Eu perguntei pra ele. Como é que você ganha dinheiro? Opa, não é aqui. Vai indo, vai indo. Tô indo. Como é que você ganha dinheiro? Tem... Tem cara aqui. É... NPC. Pode, calma. Tô sangrando. Tô sangrando? Quer dizer, você levou um tiro, eu vi. Sai do sangue. Eita, peraí que tá bugante. Peraí que tá bugando. Ai, dropei a M16 que não era pra dropar. Ai, ai, ai. Peraí, matei. Caraca. Tá. Deixa eu dropar isso aqui. O que que eu fiz? Eu dropei a M16 em vez de dropar a... 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 a Magazine. MP5, quer dizer. Pega lá. Peraí que eu... Nossa, cadê minha MP16 que eu não tô vendo? Sumiu! Não! Foi bem agora que acabou a missão. Eu não tô vendo a minha... Valeu pelo XP. Cadê minha MP16? É que nós é foda, nós mata por diversão. Sim. Mas você tá vendo alguma M16 por aqui? Espera ficar... Ih, vai ficar de dia, vai perder. Pior que não, cara. Eu... Eu não tô vendo nada, né? Tipo, eu não tô vendo literalmente nada. Vou tentar apertar pro chão e ver se eu consigo. Vai apertando. Fechar a pistola. Ah, eu não consigo ver nada, não! Perdeu a M16. Vai ficar tudo bem. Eu fiquei com as balas. Eu não quero bala. Não quero bala? Vamos botar pra base e comprar, mano. Tá machucado? Não. Eu tô com 100. Nossa, eu mora... Eu vi sangue vindo de você. Sério? Acho que tava o nariz sangrando mesmo. Eita! Eita! Foi... Ah, é, né? Que a gente faunou tudo. Cadê o carro agora? Ah! Tá comprado, ele tá ali ainda. Mas não é... Esses caras ficam roubando carro desse vilho. É, vamos botar pra base, né? A gente tava só aquecendo aí. É, era a primeira missão... Missão. Missão! Era a primeira missão, tentando aí ganhar um dinheiro, né? É. Mas não foi possível. Porque acabou na hora. Mas ó, não tava com lag. Tipo, não foi tão lagado na hora de atirar. Lagou. Lagou. Mas não que nem era antes, tá ligado? Exatamente. Tipo, você nunca... Injogável. É porque tem menos gente no server também. Exatamente. E resetou agora, né? Então, vamos ver. É. Porque ultimamente tá difícil. É. Mas ó, eu acho que por a gente ter entrado numa partida com pouca gente e ninguém está jogando com outras empresas, só vai vir missão de NPC. Exato. Ou seja... Free money, bitches! Yeah! Não tem chance de alguém passar a perna na gente. É só a gente ter cuidado. Se passar a perna, a gente... A gente passa a mão. Passa a mão. Nossa! Cara, isso foi muito... Isso foi muito... Isso foi muito... Eu já tinha esquecido de comprar stocks. Mas nossa, meu. Deixa eu comprar mais... M16 ammo. É... Stocks. Yeah. Stocks. Haha. É. Comprei vários stocks. Ué. Acabou, eu não consigo comprar mais. Também não. Consegui só comprar... 400 mil, assim, arredondando. Eita, eu consegui 800. Peraí, eu vou tentar tirar alguns stocks e ver se consegue botar mais. Vê. Deixa eu ver. Comprar um share. Não, eu não consigo. Por que buga assim, às vezes? Não sei, acho que é o limite da nossa empresa, assim, no... Não é. Pequenas empresas e grandes negócios. Ah. Vamos pegar essa limousine. Vamos. Ah, teria de limo? Bora. Esse me atropela, assim, tá ligado? Haha. Não, mas a... Nós é... Nós é nós. Nós é os caça-limo. Caça-limo, vem. Os caça-limo. Vamos destruir essas limas aí, ó. Vai que eu vou no teto. Imagina. Nossa. Eu ia ser legal se tivesse aquele carro com a... Com a tampa aberta, né? O capô. O capô não, é... É teto solar. Teto solar. Ah, tipo uma picape. Uma picape, assim, tá ligado? Nossa, esse é louco, hein? Aham, nossa. Ô, mas... Você tá ligado que, tipo, dá pra ficar em cima, só que na hora que vira, ferra. É, então. E no meio de uma... Uma guerra de limousine... É... É, vamos ficar de olho aí, mora. A gente acha. Espero que os caras desempregados não achem antes, né, meu? É, então. A gente... A gente... Não, a gente se dividir não ia ser muito bom, porque a gente não ia conseguir destruir a limousine. Exato. Cara, acho que ela não tá na sua ilha, não. A gente já teria visto. Dá mais uma rondada pra dentro, senão a gente vai pra outra. Tá. Black disk. É, 2% de estoque, 100 dólares, 100 mil... Não, mil. Só mil. É, bem... Achei, achei, achei! Esquerda. Ela tá indo pra outra ilha. Então tá, eu vou... Vai reto, deixa passar essa daí e vira a próxima esquerda. Não essa, a próxima. Tá. Isso aí, agora se vira a esquerda. Dá pra não usar o meio fio. Eu vi ela acelerando pra lá, então ela foi pra outra ilha. Ou virou. Deixa eu ver. Ahn... Eita. Não. Não era limo. Era o carro dos caras. Eu vi que tem 4 pessoas lá dentro. Não era uma limousine. Mas eu acho que a limousine deve tá nessa outra área. Uhum. Vamos procurando. Cadê essa limo, cara? Que coisa! Vai com a van. Olê! Olê! Vai, você olha pra direita, eu fico olhando pra esquerda, então. Beleza, boa. Assim a gente... Não tem um ataque epilete. Mas lembra de olhar pra frente também. Relaxa. Relaxa. Sai da frente. Vagabundo! É, aqui não vai tá. Vira a esquerda. Acho que é mais fácil a gente ir mais sempre pro meio. Daí tem mais chance a gente ver se ela estiver passando em algum lugar. Sim. Tem. Nos cantos não dá pra ver muito. Tem deserto. Tem um NPC ali, ó. Não. É, foi impressão minha. A gente começa a ver muita coisa nesse jogo quando a gente quer achar alguma coisa, né? Sim, meu. Olha só as alucinações, cara. Bilu. No último episódio eu lembro como o personagem tava literalmente tendo alucinações. apareciam uns carros piscando dentro da base. É, pressagens, né? É, vamos voltar pra nossa ilha aqui. Acho que não sei se tá. Ui. Olha! Hoje eu tô bom, velho. 9 e 40. Ah, lá na frente. Ali, ali, ali. Tá, vai pra esquerda. Tenta pegar lá na botija. Tô com a MP5 aqui. MP5 é boa pra destruir carro, se não me engano. Porque ela dá vários tios. Aí, ó. Dá de frente, meu. Ou... Ou para de lado. Vai. Calma, vai indo. Vai indo que eu já matei dois. Ou um. Sei lá. Eu vi sangue. Ah, virou ali. Deição. Perseguição aqui na rua. Estruí de 4. Ah, estando pra ilha, filhos da mãe. Filhos da mãe. Quaseiro de 4 aqui. A gente tá fazendo a perseguição agora. Pã, 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 pã. Corva aqui perfeita. Tocue seu disc! Põe suas mãos aqui! Aê! Tocue seu disc! Puta sangrando! Joga a base. Calma aí, eu joguei tudo que eu tinha no chão, de tanto desespero que eu tava. Calma, minha arma Eu vou pegando aqui Minha munição aqui Ok Aqui, daí eu segura isso aqui Daí eu dou um Oh yeah Pegou aí, tá com aí? Peguei Então vamos Uma missão bem sucedida Yeah Só que ó A gente tem até 9,40 É Se a gente for pra base, dá de boa Vamos lá direto Depois a gente já vai nesse daqui Que é um prédio de novo Tá Fica perto da nossa base Make money, make money Money for jobs, you get Yeah Oh yeah Oh yeah Oh Dá um drift Da direita, da direita Olha, mano Ele passa aquele trem Assim, pá Mas boa Calma Não Ah, foi bosta A gente não Eu sou com 70 de vida só Depois vai ter que ir no hospital Eu acho que os tiros que você levou Vem da minha arma Porque eu vi um cê É, mas foi na hora Mas não tem problema É porque Acontece Precisa vai tirar sangue de você Nossa Abre o portão Aí morre assim Vamos tentar comprar stocks Ver se desbugou Vamos Vamos Compra, compra Não dá Pra mais Bem, deposita né Talvez depositando E fazendo missão Ele aumenta o Sim Tanto Aí Tenta agora comprar Tenta você que eu tô com mais já Stocks Não, não Não dá Ué Mas foda que Mesmo tirando os meus Não vai mais pra você Senão eu teria Dividido melhor Uhum Botou 800 ali Foi small não Mas eu ganho de nota O dinheiro O dinheiro O dinheiro O dinheiro Deixa eu comprar umas munições aqui Antes Verdade Ammo Mandar Já tô com ela ali Vou comprar mais uma Pra ter certeza Quatro Opa Não era isso aqui Quatro Cinco Quantos de Quanto tem essa magazine Cinco Let's Vamos lá Eu tava Ficou muito engraçado Eu tava No meu cantinho Fica aí direto Pra essa missão aí Bora Daí você fica mais na frente Que eu tô com pouca vida Tá É É o mesmo lugar Que a gente foi aquela vez Mesmo lugarzinho Lá na Nexaco Lá na Nexaco Na Fenda Nexaco Estamos indo Para a missão Dessa vez Temos que pegar um disco Escondido Em um prédio É Pássima esquerda Cuidado Para não capotar Relaxa Era tudo calculado Eita Eita Olha a calculação Olha o cálculo Olha o cálculo Tô brincando Cara Tem que atrapalar os caras da frente Lembra Tadadam 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 Olá Arbana Ih Ih E Feliz Ai caraca Ai caraca Ai caraca Nossa Eu quase morri aqui Mas beleza Tá bem Tá com vantagem Eu vou matar o cara Que tá ali em cima É Mata ele lá Dá pra ver ele daqui já Nossa, pera aí É diferente o negócio da MP5 Caraca, a MP5 ela não É dif... Ah Cada arma tem um spray diferente A da MP5 é da esquerda pra cima A da cara A direita é pra baixo A M16 eu não sei Tem que ver pra onde o tiro vai, tá ligado Opa, opa, opa Calma, calma, calma A M16 eu tive que mirar pra baixo, entendeu Aqui não tem mais ninguém Deixa eu só ver como que estão as minhas balas É, lá em cima Sempre esqueço, sempre vou no primeiro andar Cuidado Deixa eu ver na esquerda aqui Tá, eu vou entrar Tá A área clear Cuida aqui, ó Tá, então, cuida aí que eu cuido aqui Ficar de longe, né Não tem ninguém aqui Ninguém aqui também Tá É, o cara que era pra tá ali A gente matou, né Aí Tá, tem outro aqui Nossa, eu ia atirar Mas eu falei, vou deixar o Kazum? É, não, ainda bem se não sei me matar Ok A área clear Missão cumplir Péi Disga meu Nossa, eu achei que eu tinha morrido, meu Sério? Eu senti que a tela ficou cinza Tipo esclarecendo aí Sentimentos que é pura de paixão Nossa, a verdade A gente tá fazendo tão menos essas missões Que dá vontade até de jogar Sub Rosa Caraca, é verdade Ainda bem que isso aqui é Roblox É Olha para mim Vamos ativar a rua Relaxa E bate o carro Pela fábrica Pela fábrica Quero ver Passar pela fábrica Quase consegui, vai Quase Quase eu consegui Passar Pela fábrica Olha ali, olha ali Olha lá O que temos aqui Nossa base Muito linda Coisa mais bonita E coisa mais Agora eu sei porque tá passando só essas missões Porque tipo Cadê as empresas? Não tem empresa Ninguém tá Mas é isso que eu falei Mas é bom isso, cara Geralmente você só ferra por causa das empresas Tenta comprar estoques aí Tá Sempre tenta Vamos comprar os estoques Eu vou tentar vender os estoques, peraí Vende um assim Vende tudo Eita Tá, eu vou vender tudo também Vende tudo Vende 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 De 100 em 100 Não consigo mais vender Compra de 100 em 100 Ah, deu De 100 em 100 Beleza Vai Agora tá indo É o 5k que buga Ah não O meu parou Ficou no 400 agora O meu tá no 700 Só pode mil shares Só mil Ou um milhão Não sei É, um milhão Milhão Ah, foi aqui agora Mas deposita aí Aqui tá 480 É, tá de boa Vamos ver Quantas shares Quantas shares você ficou 774k Não é isso, cara Não pode A gente tem tipo limite Ah, é? É, é 10 mil Vamos os dois comprar Mil Daí fica certinho os dois Dos dois Eu não sei quanto eu comprei Aqui, tipo Porque assim O seu ficou 700 O meu ficou 400 Vê, vai comprando É bem a diferença que ficaria Vai comprando Peraí, deixa eu vender tudo aqui Opa Peguei Fiz errado Stocks Não, peraí, peraí A missão A missão Não acredito que a gente se bobeou Good note 11,25 Good note Não depositou? Deu missão Não depositamos E perdeu já Não, mas tudo bem Vamos tentar só ver Esse negócio E todo estoque É Ó, compra 5 mil Como assim 5 mil? Chaves Tá, deixa eu vender tudo Deixa eu vender tudo Vai, vende, 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 vende Vende Pior que a gente perde grana fazendo isso, cara Aham Tô perdendo pra caramba Um montão de dinheiro Comprei 5k, pronto Isso E daí compra by share normal até Não, já estourou Então, é isso, cara Quantos você ficou? 646 É, o meu ficou 610 Então a gente tá aqui Beleza Tipo, certinho, tá ligado? 5 mil pra cada um de shares Sim Porque senão Tipo, aquela outra hora Eu fiquei com pouco Uhum Agora a gente faz as missões É Abrir a porta De novo lá, meu De novo lá? É, deixa eu comprar a munição Rapidão Peraí Deixa eu voltar lá É que só aqui no comecinho já dá Deixa eu comprar a munição também Podemos ir Deixa eu ir fechando o portão aqui Daí a gente já faz as missão Pronto Pouca gente tá aprendendo a atirar já, né, meu É, então Vai aprimorando as nossas táticas Nigito Militares Oh yeah Pô, a gente entrou mal fora Naquela Lá A gente fez que nem de verdade, tá ligado? Sim Cada um olhava de canta E passava Quando que acaba essa? Essa acaba 11h25 A gente fizer rapidinho dá tempo É, depois a gente tem que passar no hospital É, eu também Eita, nois O carro voa ali Eu vi, meu A van ali, né É um carinha É um cara desempregado É, parece que tá entrando a gente no server Talvez tenha mais Mais empresas É Talvez eles vão pra empresa Daí a gente faz umas trocas Sim Ó, tenta atropelar Ai, sai do carro Tá lá dentro, tá lá dentro Nossa, estourou aqui no tomate Aham Aí eu vou pegar o carro aqui de cima antes Geralmente ele fica de costas Daí você não Matei É, até que tá caindo tanto FPS hoje não Tá de boa, viu Tá dando umas quedinhas Mas Bem nice Tá bem, tá bem delícia Antigamente, nossa galera Era terrível, meu Nossa, sim Cara, você atirava e o jogo começava E um FPS E as coisas começaram Do tempo a bugar, assim Tá ligado Sim, meu Vamos rapidão Mata os caras aí A gente já pega o disco Já Iá Cachá Calma, tem cara ali Conseguiu? Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Ó, aqui vai ter um cara Então você tem que correr um pouco mais Porque senão você atira em mim Deixa você atirar Levo tiro Sim, mas calma Pronto Deixa eu ver se tem cara aqui Tô bem, tô do frente da minha vida Mas tá tudo certo Não morri Beleza Vamos depositar E vamos pro médico Olha Nossa, foi Essa foi Pirilampo Essa foi um pirilampo Serelepe Ah, olha só Mais uma Mas esse azul aí é 5% Já é bastante Que bom O outro era 6 A gente perdeu Sim A gente mexeu nos estoques A gente bobeou, meu É, então Porque a gente agitava Olha a esquerda Olha a esquerda O que fizeram com a van? Eles viraram Tava o negócio Tava em pé, meu É os caras ali Até agora, meu No tempo da gente pegar Um disco Os caras estavam Cavando mais destruídos ainda Acho que eles estão tentando Ativar o trem, cara Eu tô achando também Que eles estão tentando Eles lá Tá sem nada pra fazer Vamos bugar o trem Se a gente for pro hospital A gente pergunta O que eles estão fazendo Eles parecem pacíficos Do trem Eu acho que a nossa base Deveria recuperar O nosso HP, né Mas isso É, né Então Tem como recuperar o HP na base Não sempre, tá ligado Mas tipo, comprar, tá ligado Mas daí que você Até tiroteio na base Como é que ia correr? Tá, vou depositar, beleza? Beleza Aí, beleza Vamos lá Vamos lá Então, eu fico olhando Você é que eu ia fechar Opa Eita Vamos pro hospital Toca azul Eu passei reto Não, eu quero ir do direito Não gosto de ficar atrás Não gosto de ficar atrás Você gosta de ficar atrás? Não Não, não, pera Vai se... Ah, quando é noite? Toda hora Eu só falei nada Você falou Eu só falei Você não gosta de ficar atrás? Você falou Eu só falei Você não gosta de ficar atrás? Tipo, uma pergunta Se bem simples e tal Perguntei para esse cara Ai, ai Feio Ei Pite Ah Yeah Opa Hospital Yeah Conheci O menino Chamado Caso É Jogava Su Pi R É Chegamos pro hospital Fazer uma festa louca Vamos ficar aqui pra se curar Diga Estamos aqui pra se curar Você tá fazendo a dança do pirilampo Toma na cara, toma na sua cara Toma na sua cara Vamos lá pra lá já Vamos Sexta com uma aba A gente já tá do lado Pô Fica aqui do lado É Isso, boa Boa Ó, os caras estão Estamos fazendo a missão Direita 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 Eu di 25 Direita Aí na próxima Ah, dá pra ver ali já Atropela Baixa de cabeça Baixa de cabeça Toma Caraca, você saiu do carro Cara, eu te vi voando ali Eu achei que você ia morrer Eu queria dar uma cabeçada nele Caraca Imagina E mata o cara assim E pala o IP5 no peito dele Eu saio voando numa voadora assim Apocalíptica E explodo a cabeça do cara na parede Que foda Gostei Ia ser lindo Ai, caceta, desculpa Morreu Tô ficando bom Tô ficando bom Pause, cara Não me toquei, cara Tava ali Me joguei na frente Levei um tiro até Eu já até decorei Opa Eu recarrego com a arma atirando ainda Opa, cuidado que tem um aqui Tem alguém aqui Tem, tem E aí Disco É Ai, que susto Cozenote Tô ouvindo o barulho de alguém De carro, tá ligado Eu já achei que ia ter gente Matando a gente Quer dirigir de novo? Sim Sim Dirigir faz bem Dar uma descansada Aqui no estresse Então bora botar pra nossa base Pegar uma velocidade Pegar velocidade é Da direita, da esquerda Hã? Ouvi a voz Os caras tão Tem gente morta ali Você viu? Com que frequência você vê? Não, imagina Não falei nada Quer zoom? Eu faço O que foi? O que foi? Tá dando zoom na cara O que foi? Muito bom esse zoom na cara Vai dando ré, velho Na ré, na ré, na ré Que chave Na ré, na ré, na ré É hora do lanchinho Tá, vamos só comprar munição e vamos comer um lanchinho Deposito Ah é né, a gente tem que depositar Eu esqueci Opa Quase que você me tropeou, seu louco Não, é devagarzinho Ah é? Vai ser uma batidinha, só de leve assim Nas costas Rablau Será que dá pra comprar mais estoque já? Não Não Ah meu, tá ótimo já A gente já Vai ser exponencial isso aí Vai passar A hora de comprar Topo Burgers Ah It's time Pokémon It's time to Burgers Vai Godenot Peraí, eu tô tropeçando aqui Calma aí Cara, e se eu ficar walkie aqui em cima do carro? Será que daí eu não caio tão fácil? Não sei Calma, tô walkie Tô, tô hein Ó Nossa, e foi isso? Foi você? Não foi o motor não? Acho que você botou diesel no carro de óleo Não No carro de óleo No carro de óleo Você colocou diesel no carro de óleo No carro de óleo Ô, vou botar mais uma lenha aí pro carro vapor funcionar Uma coisinha, né? Quem sabe se aquilo foi um arroto ou um gorfo, né? Foi algo É aqui Eu gosto da Goldman por causa disso Ficamos perto do Burr 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 Não tem drive-thru nisso aqui? Mas temos Dobra Burr Por que a gente quebra? Peraí, peraí, peraí Você disse Burgers Eu não sei Ah, eu caí? Ele morreu A história de um menino Que nos braços do teclado jogando subir rosa Perguntou No céu tem hambúrguer? Minha mãe disse Você lembrou muito engraçado Você lembrou muito engraçado Meu Deus do céu O que foi isso que eu acabei de presenciar Assim, ó Peraí, deixa só Eu preciso só cair primeiro Eu te ajudo Um garoto Nos braços do chão Perguntou Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Tô do outro lado Vai ficar tudo bem O céu tem hambúrguer Vou comer esse hambúrguer aqui O céu tem hambúrguer? O céu não tem Não Não, tanto quero morrer não Imagina que a gente chega agora Pra comer uns hambúrguer Tem uns caras deitados chorando Tchau 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 Tchau